Vamos ver aqui as perguntas que na nossa tabulação apareceram como relativas à mercadoria. A mercadoria é, antes de tudo, um objeto externo, uma coisa que, por meio de suas propriedades, satisfaz necessidades humanas de um tipo qualquer. Isso não é uma definição? Já falei disso na live, mas estou repetindo aqui, que sim, claro que é uma definição, mas é uma definição preliminar. É o contato com a primeira casca da cebola e, por isso, aquelas considerações que eu fiz sobre a gente não dogmatizar, porque, se a gente olha para a realidade imediata, para as cascas mais externas da cebola, a gente percebe determinadas determinações, a gente percebe um conjunto de determinações. Quando a gente vai olhando a partir de outros ângulos, outras perspectivas, ou vai aprofundando, teleologicamente, nosso processo de abstração, voltado a perceber o que é mais essencial e recompreendendo toda a realidade a partir dessa sobredeterminação pelo mais essencial, aí as coisas vão mudando de figura. Então, o tempo todo, no Capital, o Marx vai dizer, olha, isso é isso, mas depois ele desconstrói e fala, olha, também é isso. Depois ele desconstrói e fala, olha, também é isso. Então, sim, as mercadorias são um objeto externo, e daí a questão do fetiche, que é uma mercadoria, certo? Ela é externa a mim, ela existe independente de mim, e por isso é tão difícil eu perceber com o grau de divisão social que existe na nossa sociedade, posto que essa mercadoria é externa a mim, e além disso não foi produzida por mim, porque existe uma divisão social do trabalho muito grande, é difícil eu perceber o que está por trás da mercantilização, né? O que está por trás das mercadorias, quais são as relações sociais que estão ali demarcando essa mercantilização, e essa é a raiz do fetiche da mercadoria, né? Sobre o qual o Marx fala. E, sim, elas precisam satisfazer necessidades humanas de um tipo qualquer, mas essa, então, é uma primeira aproximação. Ela não é falsa, ela é verdadeira, tá? Mas ela é apenas uma primeira aproximação. A gente precisa, agora, desmontar e ver o que está por trás, tá? Desmontar a realidade, desmontar a nossa cebola e ver o que está por trás. O trabalho resulta na produção de valores de uso, e valor de uso é o produto do trabalho. Mas nem tudo que possui valor de uso é mercadoria. Então, em que condições o valor de uso se torna mercadoria? Pergunta da Stephanie. Se torna mercadoria quando é colocada a venda. Então, quando se insere numa relação de mercantilização, de compra e venda, vai se tornar mercadoria. Aí, a Carolina falou. Ainda estou em dúvida se mercadoria é tudo que satisfaz a necessidade humana, ou só o que foi criado para a venda. No início do capítulo, não deixo isso claro. Não precisa, necessariamente, ter sido criado para a venda. Eu posso fazer uma coisa que... Vamos supor que eu tenha feito esta vela, tá? Eu posso fazer ela para o meu uso pessoal, só que daí, de repente, eu resolvo vender. Não precisa, necessariamente, ter sido criado para a venda. E as primeiras formas de mercantilização na história humana não estavam associadas a produtos criados para a venda, produtos do trabalho humano criados para a venda. A gente vendia, como eu já disse, o excedente. A grande questão é que, no modo de produção capitalista, isso é subvertido e é subordinado à mercantilização. Porque os meios de produção são propriedade privada, né? Estão na mão de um punhado de pessoas que querem, através da produção, obter lucro. Então, eu não vou chegar a produzir essa vela, claramente, não fui eu que produzi, tá? Eu não vou chegar a produzir na nossa sociedade, né? Se eu for uma trabalhadora assalariada na fábrica de velas, eu não tenho controle sobre o que eu estou produzindo. Essa é como uma, inclusive, um decepamento da teleologia, né? O Ricardo Antunes trabalha isso muito bem. Como que o processo de controle, de know-how, né? O controle sobre o processo produtivo e o planejamento que está associado à teleologia é contraditório, né? Porque, na medida em que os meios de produção estão na mão da propriedade privada, né? Estão na mão de um punhado de pessoas, a classe trabalhadora é decepada da possibilidade de planejar, individual ou coletivamente, aquilo que ela mesma está produzindo, né? E de aplicar uma construção teleológica da sua práxis produtiva até o fim, né? Em todas as suas possibilidades, né? A gente é decepado desse potencial criador do trabalho dentro das relações capitalistas. Isso não é uma contradição do trabalho em si em qualquer sociedade. A gente pode construir uma nova sociedade na qual isso não se coloque como contradição de maneira antagônica como se coloca nessa, né? Mas na sociedade capitalista isso se coloca. Então, não necessariamente, né? Um produto do trabalho humano precisa ter sido produzido para ser vendido, para que possa ser considerado mercadoria. Ele só precisa ser concretamente inserido numa relação de venda, né? Não precisa nem se dar a compra. Mas se eu estou vendendo, já é uma mercadoria. E a grande questão é que no modo de produção capitalista, o controle da produção determina que a mercantilização é fundamental para a existência do que existe, né? Da maioria do que existe. Subverte mesmo tudo aquilo que não foi criado sob relações mercantis. Beleza? Mercadoria é tudo passível de venda, certo? Certo. Acho que a ideia aqui está correta. Eu não usaria a palavra passível, porque no fundo qualquer coisa na nossa sociedade é passível de venda, né? Eu posso vender qualquer coisa que está aqui na minha casa, mesmo que não seja uma mercadoria e que eu nunca venha mercantilizar. Então, não dá para a gente pensar de maneira idealista que é aquilo que é passível de venda, potencialmente. É aquilo que entra efetivamente numa relação de venda, tá? Mesmo que não seja vendido, mas tem que ser colocado à venda, tem que ter não só a possibilidade potencial, né? Porque só por ser trabalho humano, qualquer coisa tem a potencialidade, né? De poder vir a ser vendida. Qualquer coisa é passível de venda nesse sentido, tá? Mas a mercadoria é algo que foi efetivamente inserido numa relação de venda e compra. É possível ter valor de uso sem o produto se tornar mercadoria? Sim. Claro que sim. Acabei de dar vários exemplos, né? Por exemplo, eu tenho aqui uma bandeirinha de Cuba na minha parede, ó. Tem valor de uso, tá? Mas ela nunca foi colocada à venda, ela nunca foi mercantilizada, tá? Ela foi sempre só valor de uso sem ter sido mercantilizada. Somente mercadoria é trabalho cristalizado? Não. Essa bandeirinha, por exemplo, contém trabalho humano objetivado, contém trabalho cristalizado, né, nela, sob a forma de bandeirinha. Então, ela é trabalho na forma de mercadoria, né? Desculpa, ela não é mercadoria. Ela é trabalho na forma de valor de uso, né? Ela é trabalho na forma do produto do trabalho, que ficou objetivado nela. Então, ela é também trabalho humano cristalizado. Então, não é só aquilo que a mercadoria quer, trabalho humano cristalizado. A grande questão é que na sociedade capitalista, a mercantilização sobredetermina os processos de trabalho. Então, a maior parte do trabalho humano cristalizado na nossa sociedade vai ser mercantilizado, tá? Ou vai ser subvertido dentro da lógica da mercantilização. Então, uma proporção muito grande do trabalho humano na nossa sociedade, a gente vai falar disso um pouco mais pra frente, quando chegar no capítulo 4, é trabalho humano invisibilizado, né? Que é o trabalho necessário à reprodução da própria força de trabalho, né? Mas que não é mercantilizado, que em algumas teorias é chamado de trabalho reprodutivo. Esse trabalho reprodutivo, ele tem a ver com todo aquele trabalho que é necessário à reprodução da própria força de trabalho, né? Ou seja, o trabalho que é necessário, digamos, à reprodução mais imediata das nossas próprias condições de vida. Ele pode ou não ser mercantilizado. O trabalho em si, né? Pode ou não ser mercantilizado. Então, eu posso, por exemplo, preparar uma refeição pra vender ou preparar uma refeição pra comer com a minha família, né? Se eu vendo a refeição, eu tô mercantilizando um trabalho que faz parte da reprodução da força de trabalho. Se eu como com a minha família, eu não tô mercantilizando. É possível também a mercantilização ou não da força de trabalho em si, da capacidade de trabalhar. A gente vai ver essa diferenciação mais pra frente, né? Pra realização do trabalho reprodutivo ou não. O que eu quero centrar aqui nesse momento é que ele pode ou não ser mercantilizado, assim como a força de trabalho pode ou não ser vendida pra realização desse trabalho reprodutivo. Quando ele é mercantilizado, ele também pode estar na esfera da produção de mercadorias, mas pode estar na esfera da circulação também. Só que o que nos interessa frisar aqui nesse momento é a fração desse trabalho reprodutivo que não é mercantilizado, tá? Porque vai rolar uma relação importante da gente identificar aí entre o que é reconhecido como trabalho na nossa sociedade e o processo de mercantilização. E como a mercantilização vai subverter todo o conjunto do trabalho na nossa sociedade, inclusive aquele que nem é reconhecido como trabalho, tá? Então, é bem importante a gente compreender isso pra compreender como que a mercantilização existe na nossa sociedade, né? Que só o que existe, existe, e existe enquanto totalidade. Então, não há aí um conjunto de relações de exploração anteriores ao capitalismo, paralelo ao capitalismo, que vai subsistir no capitalismo transformado. mas é uma mesma concretude, né? Então, todas essas relações de exploração, elas não podem ser dissociadas entre si. É meio que essa pegada que a gente está apresentando aqui nesta nossa leitura, nesta nossa interpretação do capital, né? Então, não dá pra dissociar, por exemplo, a invisibilização de grande parte do trabalho reprodutivo na nossa sociedade da mercantilização e vice-versa, né? E essa invisibilização que está sobredeterminada pela mercantilização vai, portanto, incidir também no valor mais baixo do trabalho reprodutivo ou da força de trabalho dedicada ao trabalho reprodutivo quando ela é efetivamente mercantilizada. Porque aí a gente tem toda essa questão da dimensão ética da formação do valor. Vamos trazer alguns aportes sobre isso mais pra frente. Isso é um grande debate, né? Há definições mais abrangentes, menos abrangentes de trabalho reprodutivo. Existe uma enorme controvérsia ao redor disso que não é o nosso objeto aqui, né? Então, é isso. O que importa nesse momento é a gente reconhecer essa relação entre trabalho reprodutivo não pago e mercantilização. Tem um capítulo inédito do Capital que o Marx vai definir o que é considerado como trabalho produtivo. É um capítulo que nunca foi incluído na versão final e ficou inédito, né? Seria o capítulo 6, inédito, que ele vai debater o que é considerado trabalho produtivo na sociedade capitalista. E aí ele diz que trabalho produtivo é tudo aquilo que produz valor diretamente pro capitalismo, né? E, então, existe essa questão do reconhecimento social do trabalho produtivo. Existe também muito trabalho humano que não só não é incorporado em mercadorias, como sequer é reconhecido na nossa sociedade como trabalho, é invisibilizado, né? E essa invisibilização está bastante associada com a questão da divisão sexual binária generificada do trabalho e com a questão da divisão racial do trabalho, racializada, né? Que aqueles trabalhos que historicamente são, do ponto de vista ético, da formação dos valores da sociedade, né? Associados numa sociedade binária ao gênero feminino, né? São desvalorizados em relação àquilo que é associado ao gênero masculino, né? Da mesma maneira que os trabalhos que são associados à racialização não branca, né? A racialização negra, a racialização de povos originários, hoje em dia a gente poderia pensar racialização latina, racialização polinésia, né? Aquilo que, dependendo da sociedade, né? Aquilo que não é racializado dentro da construção racial da branquitude também é desvalorizado em relação à branquitude, né? E muitas vezes é invisibilizado. Então, a gente poderia dizer que existe trabalho humano que produz valores de uso e é reconhecido como trabalho humano na nossa sociedade, mesmo que não produza mercadorias, e algo ainda mais profundo que é o trabalho humano que sequer é reconhecido como trabalho na nossa sociedade, seja trabalho produtivo na esfera de produção ou seja trabalho na esfera da circulação, porque esse também existe de maneira invisibilizada e que também existe, tá? Então, não é só a mercadoria que é trabalho cristalizado, tá? No fundo, no fundo, tudo que existe na sociedade é trabalho cristalizado. A gente trabalha o tempo todo para a reprodução societária e para a reprodução da nossa sobrevivência individual e coletiva. No fundo, no fundo, tudo que existe em termos de determinações sociais, né? Claro que existem elementos da natureza, né? Existem átomos que independem da nossa realidade social, né? Existem sobredeterminações aí em outros níveis da existência para além da existência social humana. Mas tudo que existe na realidade social, enquanto realidade social, é trabalho humano objetivado, tá? E no capitalismo, isso é tudo subordinado e subvertido pela lógica da mercantilização. Inclusive, aquele trabalho invisibilizado que eu estava falando que sequer é reconhecido como trabalho. Se fosse reconhecido, a gente vai ver quando a gente estudar o capítulo 4, que o valor da força de trabalho teria que ser muito maior. Então, é impossível na sociedade capitalista, dada a mercantilização e dada a necessidade de lucro da parte da classe capitalista, que esse trabalho seja reconhecido enquanto trabalho, tá? E aí, mais um dos motivos profundos pelos quais o capitalismo é necessariamente racista, é necessariamente binário generificado, é necessariamente patriarcal e é necessariamente imperialista, a partir do século XIX, pelo menos, tá? Aí, o trabalho humano também é mercadoria? Sim, se eu acabei de falar que tudo aqui ao redor, né, tudo ao meu redor aqui, menos os gatos, é fruto do trabalho humano, embora a reprodução da existência deles dependa do trabalho humano também, né, porque eles são gatos domésticos. Tudo aqui ao meu redor é trabalho humano objetivado, né? Quando eu compro e vendo essa fita crepe, eu estou comprando e vendendo trabalho humano na forma de fita crepe, tá? Então, sim, o trabalho humano também é mercantilizado. Eu imagino, porém, que quem fez essa pergunta, que foi o Rafael, não estava pensando nesse sentido. Estava pensando se quando eu vendo a minha força de trabalho e a minha capacidade de trabalhar, ela está sendo mercantilizada. E sim, mas a gente vai ver que existe uma diferença fundamental entre trabalho e força de trabalho, que é importante a gente já ir frisando desde agora, tá? Força de trabalho é a minha capacidade de trabalhar. O que eu vendo para o meu patrão não é o meu trabalho pronto. o que eu estou trocando por um salário é a minha capacidade de trabalhar durante uma jornada de trabalho, né? Se for trabalho formal, você vai lá e assina um contrato, se for informal, muitas vezes é de boca, mas é ali, sei lá, oito horas por dia, mais uma hora de almoço, cinco vezes por semana, de repente, no sábado, mais uma jornada de quatro horas, né? Você vende a tua capacidade de trabalhar por esse período. Não é o trabalho em si que você realiza, não é o fruto do seu trabalho que você vende, tá? Isso é fundamental para a gente entender daqui a pouco de onde vem a exploração na sociedade capitalista. Então, vamos já frisar bem agora a diferença entre trabalho e força de trabalho, tá? A força de trabalho é a capacidade de trabalhar. O trabalho é o processo de trabalho em si, é o dispêndio de energia em si que vai ficar objetivado nos produtos. Então, sim, o trabalho também é mercantilizado. Todas as mercadorias são trabalho humano objetivado sendo mercantilizado, tá? ou pelo menos quase todos, tá? A força de trabalho, ela também pode ser mercantilizada. Aí, é ela mesma que é a mercadoria, tá? Quando eu vendo a minha capacidade de trabalhar durante um período determinado, eu estou vendendo a minha força de trabalho durante esse período determinado, ok? Beleza. Mercadoria é algo que satisfaz as necessidades humanas, possui um duplo valor. O que a define não é o fato de ser feita para vender ou entendi errado? Sim, é algo que satisfaz as necessidades humanas, possui um duplo valor, né, ou mais corretamente uma dupla dimensão no valor, tá? E o que a define não é o fato de ser feita para vender, embora tudo aquilo que eu já falei aqui, tá? O que a define como mercadoria é o fato de ser inserida concretamente num processo de venda. Não é o de ser feita para vender, mas no capitalismo a maior parte das mercadorias é feita para vender e é por isso que a mercantilização vai ser uma determinação tão essencial da existência humana no capitalismo, da nossa reprodução social vai ser sobredeterminante. É porque nada do que existe existiria se não fosse mercadoria, porque é feito porque é mercadoria, é só porque é mercadoria que é feito, é só porque é mercadoria que existe. Então, a mercantilização é uma sobredeterminação, uma determinação muito essencial da existência do real, da existência da realidade social na época histórica capitalista e tende a se universalizar cada vez mais, é o mais essencial do capitalismo. O que se universaliza no capitalismo não é o progresso, não são os direitos, não é a evolução humana, é a mercantilização. Isso é o mais essencial no capitalismo. Beleza. Você falou que a mercadoria existe na sociedade capitalista pelo valor de troca. Beleza. Mas ela não existiria se não tivesse valor de uso, não é? Pergunta da Ana Paula. Perfeito, junto com a pergunta anterior, certo? Beleza. Sim, ela precisa ter um valor de uso para poder ser mercantilizada, porque eu não consigo vender algo para ninguém se outra pessoa não reconhecer um valor de uso, né, nisso que eu estou vendendo. Então, a própria divisão social do trabalho e a própria concretude da mercantilização que vai envolver mais de uma pessoa, né, ela implica que o valor de uso precisa ser reconhecido socialmente que uma mercadoria tem que ter valor de uso. Mas não importa muito para o capitalista qual é o valor de uso da mercadoria. É nesse sentido que o valor de troca vai subordinar o valor de uso. O que importa na hora de definir se a mercadoria vai existir ou não não é exatamente qual é qualitativamente o valor de uso dela. É se será possível se apropriar de uma quantidade lucrativa de valor de troca, né, através da venda dessa mercadoria. Essa é a projeção teleológica sobre a possibilidade de se apropriar de valor de troca através da produção e circulação, né, realização daquela mercadoria na venda, tá. Então, o valor de uso ele vai se realizar enquanto tal quando o consumidor consome aquele valor de uso. Então, por exemplo, a minha bandeirinha de Cuba aqui que não, nunca foi mercantilizada, né, o valor de troca dela só se expressaria na troca, só se ela fosse efetivamente vendida, né. Ela tem o potencial de ser vendida e de expressar quantitativamente o seu valor na forma de valor de troca porque ela é fruto de trabalho humano. Então, qualquer fruto do trabalho humano, bem, qualquer conjunto de determinações do real que seja fruto do trabalho humano, que seja trabalho humano objetivado, é passível de vir a ser mercantilizado. porque tem trabalho ali. Então, eu posso trocar por qualquer outra coisa que também seja fruto do trabalho humano, né. Mas é por isso que valor e valor de troca não são exatamente a mesma coisa porque a dimensão quantitativa do valor ela existe, né, mas ela não pode se expressar enquanto tal a não ser na troca. Só no momento que eu troco que eu vou comparar essa mercadoria quantitativamente com outra mercadoria ou com o dinheiro que é o representante universal de valor na sociedade capitalista, né, que representa o valor do conjunto de todas as mercadorias. É o passaporte universal das mercadorias no mundo capitalista, né. Se um fruto do trabalho humano, né, se um determinado produto do trabalho humano que é trabalho humano objetivado não é colocado à venda eu não consigo obter valor de troca. E o objetivo da produção capitalista é obter esse valor de troca, né, é ter lucro, né, é obter uma quantidade de lucro. É se apropriar, portanto, de valor de troca de maneira lucrativa. Precisa ter valor de uso, mas pode ser uma bomba atômica ou pode ser comida. Ambos têm valor de uso na sociedade capitalista. Apesar de existir um amplo debate sobre o que é trabalho produtivo ou não, de novo retorno. Isso daqui é a minha interpretação, né, com a qual vocês estão tendo contato, que eu acho que eu a defendo porque eu acho que ela é bastante radicalmente materialista, ou seja, a gente não está olhando do ponto de vista moral quais mercadorias são mais legais e quais são menos legais, né. Existe um amplo debate aí da década de 60, principalmente, que vai encontrar sua raiz principal no Paul Baran e no Paul Suíze sobre o que seriam ou não gastos produtivos, né, que vai considerar, por exemplo, que os gastos com o complexo industrial militar não são gastos produtivos, né. Na minha opinião, são. A classe capitalista está interessada no valor de troca. Não importa moralmente se esse valor de troca é um aspecto que vai expressar o quantitativo, né, do valor que qualitativamente está corporificado em uma mercadoria maneira para a sociedade, para o futuro da humanidade ou não. Inclusive, porque é muito difícil a gente recortar a realidade dessa maneira e falar, bom, beleza, então comida seria algo positivo, mas a nossa comida é cheia de agrotóxico. Por quê? Porque o valor de troca é o que subverte o valor de uso na produção da vida material no capitalismo, né, vai dar mais lucro produzir com o agrotóxico. Então é com o agrotóxico que a gente produz, não importa se faz não para a saúde, tá. Aí aqui, professor, então a cebola traz em si uma relação dialética, ela alimenta e envenena vida e morte. Está correto? Exatamente, é o que eu acabei de falar do agrotóxico, né, por isso que eu coloquei nessa ordem, acho. É exatamente isso, é uma relação contraditória, tá, que está nessa contradição entre o valor de uso e o valor de troca, que está na contradição entre socialização cada vez maior da produção, né, cada vez é mais gente, a divisão social do trabalho é cada vez maior, é mais gente que está envolvida na produção, mas a apropriação do valor está num punhado cada vez menor de mãos, porque existe uma tendência à concentração e centralização do capital, a contradição entre proletariado e burguesia, a gente pode ver essa contradição de várias maneiras, mas é sempre contraditório, sim, a cebola é contraditória, justamente por isso que ela é parte de uma realidade social em movimento, precisamente porque existem essas contradições que eu posso pensar na produção de uma cebola agroecológica, que eu posso pensar numa lógica comunitária e não mercantilizada de produção, que eu posso pensar em destruir o capitalismo, que eu posso pensar numa sociedade socialista, que eu posso pensar na construção de uma sociedade não capitalista na qual as cebolas sejam produzidas em função de necessidades sociais coletivamente planejadas, e não em função da obtenção de valor de troca. Alguns autores trazem para a mercadoria o termo valor de uso e valor de troca, outros trazem como valor, não, valor de uso e valor. Isso tem a ver com a tradução ou com uma concepção diferente? Não, o Marx também faz isso, não são concepções diferentes, nem diferenças de tradução. Tem a ver com essa dialética mesmo, de entender que o valor é essa unidade dialética entre valor de uso e valor de troca, e que na sociedade capitalista o valor de troca vai subordinar o valor de uso. Então, na sociedade capitalista quando se fala em valor, a gente está se referindo normalmente ao valor de troca. Quando a gente fala qual é o valor dessa mercadoria, a gente está perguntando do ponto de vista quantitativo. É nessa confusão dialética, nessa contradição que é difícil de aprender se a gente não está disposto a desmontar a nossa cebola, que a economia burguesa equivocadamente vai dizer que essa dimensão quantitativa do valor depende da utilidade das mercadorias, como se a utilidade das mercadorias pudesse ser quantitativamente mensurada. O que é mais útil? A fita crepe ou o própolis? Sei lá. Os dois são socialmente úteis. Não dá para a gente fazer uma valoração quantitativa disso daqui, a não ser que seja individual e subjetiva. E aí, se for individual e subjetiva, a gente teria que assumir que, então, o que determina o valor são as preferências individuais e subjetivas de cada um, que o valor é determinado subjetivamente, que é toda a teoria do valor neoclássica, do valor utilidade, que o valor é determinado subjetivamente. E aí, a única maneira pela qual é possível pensar padrão de valor, que é o que a teoria neoclássica pensa como preço de equilíbrio, para a gente saber se está caro ou se está barato, essa objetividade do valor, é se a gente considerasse que existe algum mecanismo de mão invisível do mercado, algum mecanismo invisível de equilíbrio que se dá através da oferta e demanda, mediada por essas preferências subjetivas, mas é bem idealista porque é como se a cada momento a realidade precisasse parar para isso se reequilibrar, é muito idealista. Tem alguns teóricos burgueses que tentam trabalhar com uma noção de equilíbrio dinâmico, mas isso é só uma tentativa de aproximar mais da realidade uma concepção super idealista, que é essa concepção de equilíbrio econômico, como se a gente tivesse uma tendência a um equilíbrio econômico, seja ele qual for, para quem vem aí da faculdade de economia e está me ouvindo, no neoclássico ele se dá com pleno emprego e nas teorias que a economia chama de heterodoxas, como a keynesiana, ele não se dá necessariamente com pleno emprego, mas são todas teorias do equilíbrio. As teorias de dinâmica econômica, que tentam analisar esse equilíbrio dinâmico, ou que tentam analisar a dinâmica, também partem desse pressuposto de que não existe objetividade na determinação do valor, de que o valor é subjetivamente determinado. Então, não, essa diferença entre valor de uso e valor de troca ou valor de uso e valor está presente no Marx, não é uma diferença de concepção, não é uma diferença de tradução, é só o reconhecimento de que quando a gente fala valor, na verdade, a gente está se referindo a essa dupla dimensão do uso e da troca, mas a gente está se referindo imediatamente ao valor de troca. Então, toda vez que vocês lerem valor no capital, o Marx está se referindo a esse aspecto quantitativo, mas de maneira dialética. ou seja, de maneira que não pode ser totalmente dissociada do aspecto qualitativo. O que importa é o valor de troca, é o aspecto quantitativo que a gente está falando, mas a gente tem que lembrar que existe ali um valor de uso que não pode ser dissociado desse valor de troca, não dá para a gente recortar e separar as duas coisas completamente. E esse valor de troca só existe objetivado, corporificado, nesse valor de uso, só se expressa enquanto tal, enquanto valor de troca, nessa dimensão quantitativa do valor como unidade dialética na troca, de fato. Permesa? Espero que não tenha ficado muito filosofês aí, mas é uma pergunta de filosofês, então tive que responder com um pouco de filosofês. Beleza? Permesa? Quando compro um objeto e uso ele para trocar por outro objeto, ele continua sendo uma mercadoria? Sim, ainda mais se você está trocando ele por outro objeto, claramente é uma mercadoria, tá? Não precisa estar mediada pelo dinheiro a troca de mercadorias, mercadoria pode ser direta, pode ser escambo, mercadoria por mercadoria, também a mercantilização, tá? Não precisa estar mediada por dinheiro. Na sociedade capitalista, tende a estar cada vez mais mediada pelo dinheiro, justamente porque é essencial a reprodução, portanto se universaliza e se universaliza cada vez mais também a divisão social do trabalho, que vai ficando cada vez mais complexa, então é cada vez mais difícil a gente encontrar alguém que queira comprar exatamente a mercadoria que a gente está vendendo e que queira vender exatamente a mercadoria que a gente está comprando, né? Então surge historicamente o dinheiro cujo valor de uso, né, que inicia como uma mercadoria muito particular, cujo valor de uso vai se desprendendo cada vez mais do valor de uso que tinha anteriormente, vai passando cada vez mais a ser representar valor de troca de maneira geral. Então ele vai se tornar o equivalente geral como a gente viu na nossa sociedade, mas numa boa, trocar por outro objeto segue sendo mercadoria. Também é importante, né, a fita crepe não deixa de ser uma mercadoria só porque ela já foi mercantilizada, o fato dela ter sido mercantilizada no passado faz com que ela seja de uma mercadoria, né? Eu vou agora consumir, né, ou realizar o aspecto qualitativo do valor dessa mercadoria. O quantitativo já foi realizado, né? Quando eu paguei por ela, eu já realizei o aspecto quantitativo da mercadoria fita crepe sob a forma de valor de troca, tá? Especificamente, na verdade, sob a forma de preço, que para entender bem de onde vem a exploração, de onde vem a mais-valia, a gente está considerando em todo o livro 1 do capital que é igual ao valor, mas de fato nunca é, tá? Olha aí, eu usando valor de troca e valor, estão vendo? O valor de troca, o aspecto quantitativo do valor da fita crepe, ele já foi realizado durante o processo de troca, foi expresso sob a forma de preço. Enquanto que o valor de uso só vai ser realizado à medida que eu vou consumindo a fita crepe. Então, aqui ainda tem um pouco mais de fita crepe, ó, para ser consumido. Eu já consumi provavelmente mais da metade. Então, mais da metade do valor de uso dessa fita crepe já foi consumido. Quando eu terminar de consumir a fita crepe, eu realizei todo o valor de uso dela, porque ela não pode mais atender as mesmas necessidades sociais que ela atendia como fita crepe. Vai sobrar, acho que só esse pedacinho aqui, né? Aí eu posso transformá-la em outro valor de uso de maneira mercantilizada ou não. Eu posso, por exemplo, usar isso para fazer um brinquedo de criança, fazer um carrinho, né? como roda, transformar, né? Isso aqui, essa matéria-prima, em um outro produto do trabalho humano que vai ter valor de uso, mas que não vai poder expressar o seu valor quantitativamente sob a forma de valor de troca, porque não vai ser mercantilizado. Vai ser algo que eu vou produzir para o meu uso próprio ou para o uso das crianças, da minha família. porém, eu também posso fazer um carrinho para vender, por exemplo, fazer um carrinho de criança para vender. E aí, eu estou aproveitando todo o trabalho que está incorporado aqui nesse aro de papel interno, né? E estou, através de um processo produtivo, transformando isso em um outro produto. Então, estou aproveitando esse trabalho e esse trabalho segue incorporado na nova mercadoria que eu vou vender e pode ser realizado sob a forma de valor de troca. Mercantilização e mercadoria são a mesma coisa? Pergunta da Thais. Não. Mercadoria são as mercadorias em si, aquilo que é colocado para compra e venda. Mercantilização é o processo de transformar algo em mercadoria, ou seja, de colocar algo à venda, tá? Então, mercantilização é o processo de produção e compra, vamos dizer assim, tá? Enquanto que a mercadoria é aquilo que vai ser efetivamente colocado à venda. A Lígia perguntou se é possível precisar quando surgiu o capitalismo. Isso também é uma grande controvérsia, uma das maiores controvérsias da história do marxismo e tem várias opiniões acerca disso. De maneira geral, a gente pode começar a ver a crise do feudalismo pelo menos a partir do século XII do século XIII na Europa, o capitalismo surge na Europa, tem distintas interpretações sobre isso, né? A interpretação marxista considera que o capitalismo surge na Inglaterra com a transformação das relações de produção lá na Inglaterra e o surgimento do trabalho assalariado como forma que passa a ser cada vez mais predominante de reprodução da vida, porque a reprodução da vida passa a depender cada vez mais da mercantilização inclusive a mercantilização da força de trabalho. Quando que isso vai acontecer? Começa de alguma maneira já ali no século XV por aí até XIV e vai se estender até pelo menos o século XVII, ou seja, o surgimento do capitalismo não se dá com a industrialização. Nem no mundo, nem nos países dependentes. É bem importante porque às vezes a gente lê livros de história econômica que vão achar que o capitalismo surge no Brasil na década de 30, porque é aí que surge a industrialização e não. O surgimento do capitalismo tem a ver com relações sociais de produção especificamente capitalista. Então tem todo um processo histórico de transição que não estava pré-determinado, que não tinha como saber no que ia dar, mas que deu no capitalismo. E esse processo histórico de transição entre o feudalismo e o capitalismo na Europa ele vai se estender por todo esse período que de alguma maneira vai desde da crise do feudalismo desde o século XIII mais ou menos até mais ou menos o século XVII. No século XVII, principalmente no século XVIII começa também a Revolução Industrial e existe um grande debate sobre como chamar esse período. Se a gente já chama de capitalismo, esse período de transição, se a gente chama de transição para o capitalismo, se a gente chama de acumulação primitiva de capital, como é que se chama esse período. Existe um grande debate da produção teórica marxista mesmo, entre produtivistas e circulacionistas, na verdade, circulacionistas, todo o debate da transição, inclusive esse debate foi feito historicamente, na história do marxismo, ele foi feito na época em que a gente estava pensando a transição para o socialismo no campo socialista, então era mais importante ainda estudar a transição entre modos de produção, é por isso que esse debate vai ser tão acirrado ali na década de 60. Certamente, ali no século XVII, o capitalismo já está passando a ser predominante na Inglaterra, já está começando a subverter as outras formas de produção de maneira muito veloz, no século XVIII ele já é predominante na Inglaterra, mas ainda não é predominante no resto da Europa, no século XIX ele passa a ser predominante em várias regiões da Europa, enfim, nos Estados Unidos ele já passa a ser predominante, e no Japão, e aí no fim do século XIX a gente tem uma dissolução efetiva de relações sociais de produção não especificamente capitalistas ao redor do mundo, a maturidade e o predomínio do modo de produção capitalista ao redor do mundo, e aí o mundo todo passa a ter uma reprodução da vida especificamente capitalista, é o momento em que nos países que hoje são países centrais vai se dar também essa segunda revolução industrial, que vai se dar a revolução industrial em outros países que não é Inglaterra, e esse processo de passagem de um capitalismo que não predominava totalmente a um capitalismo que predomina totalmente, ele se estende do início do século XIX ao fim do século XIX e seria um processo de transição para uma nova etapa do capitalismo que é aquela que muitos teóricos marxistas vão chamar de imperialismo, e que a gente conhece na formulação como fase histórica, principalmente a partir do Lênin e da Rosa Luxemburgo, em alguma medida também do Bucari. Existe um grande debate também sobre o modo de produção capitalista nas colônias, se dá para já chamar de capitalismo na época da colônia ou não. Eu pessoalmente sempre digo que a colonização faz parte da lógica capitalista sim, porque ela faz parte da transição histórica, do surgimento histórico do modo de produção capitalista e vai ser a mercantilização que vai determinar a forma da nossa colonização. Mas existem autores, apareceu até numa das lives aí, ou acho que é no vídeo de materialismo que eu ainda não postei, não sei, eles apareciam em algum lugar a concepção do Gorender, por exemplo, sobre um modo de produção escravista colonial, ele considera que era outro modo de produção que não era capitalista. Existe um grande debate que vai subsidiar uma concepção etapista sobre a revolução socialista na América Latina que tenta caracterizar também o que existia aqui na América Latina antes do século XIX e às vezes antes do século XX mesmo como feudalismo, não como capitalismo e vai defender no século XX a necessidade de uma etapa democrático-burguesa da revolução como passo anterior necessário para poder fazer uma revolução socialista, ou seja, vai defender um pacto de classes, uma aliança com a burguesia nacional com base nessa concepção. Tem outros autores que até defendem uma aliança para a construção da economia nacional, mas que vão caracterizar como capitalismo, só que como capitalismo mercantil, como Caio Prado Júnior. Existe toda uma corrente historiográfica que vai ver uma historinha do capitalismo da qual eu discordo, como se o capitalismo em todas as regiões do mundo tivesse que passar por uma fase mercantil, depois uma fase industrial, depois uma fase financeira. Eu discordo dessa historinha, me parece que o capitalismo tem que ser entendido enquanto modo de produção na sua totalidade. Enfim, não há uma resposta simples para a tua pergunta, tá? Mas há algumas balizas temporais indiscutíveis que eu busquei te apresentar aqui e existe um grande debate dentro do marxismo sobre isso, tá? Eu pessoalmente caracterizo o século XIII, XIV até o século XVII mais ou menos como um momento de transição para o capitalismo na Europa. O século XVII ao XIX como a subversão das relações sociais, principalmente na Inglaterra e aí progressivamente no resto da Europa ao modo de produção capitalista. O processo de... Esse processo de subordinação é o que a gente chama de acumulação primitiva do capital, né? Que a gente vai... Vai estudar depois, né? Quando a gente chegar no capítulo XXIV, que é o processo de surgimento das classes sociais, né? Da burguesia e do proletariado que são particulares ao capitalismo, né? Eu caracterizo o processo de colonização perpetrado pela Europa, né? Com a invasão dos nossos continentes, dos nossos territórios e com a escravização de povos africanos, povos latino-americanos, enfim, que não tinham essa denominação naquela época, né? Mas com a escravização e submissão aos trabalhos forçados de outros povos, eu caracterizo isso como um dos elementos mais fundamentais do surgimento do capitalismo no mundo. A necessidade que surge a partir daí de uma divisão racial do trabalho e o aprofundamento de maneira especificamente capitalista da reprodução binária da divisão binária generificada sexual do trabalho como traços fundamentais do modo de produção capitalista desde o seu surgimento e que também vão se universalizando à medida que o modo de produção capitalista vai subvertendo todas as outras relações sociais existentes no mundo e vai de alguma maneira unificando a história humana em uma história universal. Mereceria um vídeo de tema para debate isso, mas não sei se eu vou ter condições de fazer. Ficam aí algumas questões para diálogo para a gente pensar junto, tá? Teve aqui uma pergunta da Matilde que também não dá para eu responder nesse momento. Matilde, mas só para pegar uma chavezinha aqui, né? Você perguntou qual o núcleo da cebola nos modos de produção são anteriores ao capitalismo. A gente precisaria talvez de um vídeo dedicado só a isso para falar de vários, né? São relações de exploração também em todos os modos de produção que tem classes sociais são relações de exploração também. A dominação de classe e a exploração não foi inventada pelo capitalismo. O capitalismo tem uma forma específica dessa exploração que é a forma mercantil através da compra e venda da força de trabalho para a produção de mercadorias e para a circulação de mercadorias. Mas, por exemplo, o feudalismo tinha uma contradição ali entre a dominação de terra e território e a possibilidade da manutenção do poder pela classe dominante nessa terra e nesse território, né? A exploração era baseada na contradição entre posse e usufruto da terra e propriedade efetiva da terra. Então, ele está super calcado na questão da propriedade da terra, né? Quem produzia na terra tinha direito de viver nela, de produzir para si, mas no fundo a terra era do senhor feudal, né? Então, tinha que pagar um tributo, né? Tinha que pagar imposto para o senhor feudal. Enfim, a gente poderia pensar em vários modos de produção. Vou falar da contradição principal do socialismo como modo de produção, que eu acho que é bem importante a gente enxergar isso também e dar uma chave muito importante para a gente entender os processos históricos de construção de socialismo até esse momento e o processo histórico de construção de socialismo em termos de um horizonte, né? A contradição mais essencial do modo de produção socialista é a contradição entre a produtividade, né? A emulação material e o processo de consciência. Porque para satisfazer as necessidades humanas de maneira coletiva, a gente precisa produzir bastante, né? A gente precisa ter um nível de produtividade alto. e muitas vezes as sociedades que fazem, né? Que iniciam esse processo revolucionário não tem um nível de produtividade alto. E aí, para alcançar esse nível de produtividade alto e necessário a satisfação das necessidades sociais não só da população, mas ao próprio enfrentamento do capitalismo e as várias guerras frias que se impõem, né? A batalha de ideias, a guerra militar mesmo, a corrida armamentista, enfim, tudo isso exige um aumento no nível de produtividade que em geral leva a uma maior alienação da classe trabalhadora, né? Então, essa é a principal contradição do modo de produção socialista. Mas, é uma contradição que está calcada também nas contradições do próprio capitalismo, né? Porque, talvez hoje em dia, quero pensar que a gente alcançou níveis de produtividade tão altos no conjunto da sociedade humana, no conjunto da humanidade, né? Que a gente tenha realmente, pela primeira vez na história condições de planificar a produção de maneira que realmente aumente a nossa capacidade de criação humana e possa satisfazer coletivamente as nossas necessidades sociais. E isso é muito lindo. Várias perguntas sobre serviços. Acho que eu vou falar delas e vou encerrar aqui esse vídeo e vou fazer um outro, porque senão vai ficar muito comprido. já vou colocar os serviços no outro vídeo. Tchau. 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 Obrigado.